Olá, meus queridos amigos, vamos dar sequência ao nosso estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus? O tema número 1 é a Bíblia. Na pergunta de ontem, você deve ter marcado a letra A, que diz Devemos comparar os textos sobre o mesmo assunto um pouco aqui, um pouco ali. Sim, é assim que nós estudamos a Palavra de Deus. A melhor forma de estudar é por assunto, é por tema. Por exemplo, estamos estudando aqui sobre a Bíblia. Nós vimos pela pergunta número 1 que Jesus considera a Bíblia a verdade. A pergunta número 2 mostra que devemos ter ajuda de pessoas que sabem um pouco mais Para a gente continuar aprendendo. E agora nós aprendemos que devemos procurar em toda a Bíblia Versos que falam sobre o mesmo assunto, para que esse assunto vá se expandindo na nossa mente. Agora vamos para a pergunta 4. Está lá em João 5, 32. Para completar essa parte, por que julgais ter nelas? O que você acha que complementa essa frase que Jesus falou? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. E agora você fica com um louvor especial para a honra e glória do nosso Deus. Deus te abençoe.